Ei moça, ei ei, beijo minha boca imedi- Tá com essa dança pra lá, piranha? Ei moço, mais uma. Só pra ter certeza mesmo. Ei pessoal, hoje irei ensinar uma técnica infalível pra pegar mulheres. Primeiro derraper como se tivessem em Velozes e Furiosos 17, e apenas buzine. Técnica 100% aprovada. Eu estou bem. Ok Franklin, eu dirijo e você pega meu barco. Sai da frente aaaaaa. Ei Jimmy, vou te dar um conselho de pai. Mas o que? Sai fora meu rapaz. Sai. Sai fora, cara chato. Te salvaste. Bom pessoal. Tô indo embora. Vai vai vai. Vai 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 vai. Uou uou 360. Uou uou uou. Iba. Uou uou. Está um tempo do caralho. E nosso amigo Trevor não se decide qual óculos pôr. Trevor está pouco se fodendo. Ele quer mais é que se foda. Trevor está pouco se fodendo para a vida. Ele realmente não quer nem saber. Ele só quer uma coisa. Ser feliz. Volte, por favor. Corre, 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 corre. Ai meu Deus. Me esqueci o que eu ia fazer. Ai. Ei senhor, saca só minha unha. Sacou? Fui eu mesmo que fiz. Porque eu sou o Mara. Ei meninas, posso contar com um minutinho de vocês. Vocês já possuem um cartão ai meu Deus. Eu só me pergunto o porquê. O maravilhoso mundo de grande theft auto 5. Vasto de conhecimento e cheio de realidade. Onde você pode pouco se fuder para tudo. E ativar o xeat de remover a polícia. Ai meu Deus um fazão. Iuuu. Iuuu. Epa. Ai. Vai logo porra. Tem algo travando o meu carro pessoal. Ai. Tá bom. Deixa eu ver o que é. Trevor é muito fã do Barney. Sua infância foi Barney. E assistir sua mãe beber. Olha lá. Olhem a cara de felicidade de Trevor. Silêncio. Nunca atrapalhem um atirador. Não. Nem use. Ah vai se fuder. Ok. Hora do meu programa favorito. Casos de família é demais. Mas o que? Porra que moleque. Fundido que moleque do caralho. Ok. Olha como se educa um filho pessoal. Primeiro. Vocês quebrem a televisão de 107 polegadas deles. Depois os levem para andar de bicicleta. Depois xingue ele. E vá dar um passeio tranquilo de jet ski com sua filha. Para deixar seu outro filho puto com você. Depois deixe ela saber que você só sai com ela para deixar o seu filho no vácuo e pronto. Seus dois filhos vão embora. Viva. Liberdade. Ai que delícia. Ai que delícia. Pronto agora vocês já são aptos a terem filhos. Mas antes deixem um gostei e se inscrevam no canal. Tchau. Ai que delícia. Tchau. 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 Tchau.